Música Bebê Caldeirão Micareta 2018, vamos saber dos barraqueiros como é que está o movimento Dona Lucinha, como é que está o movimento do seu comércio aqui? Está muito fraco, o pessoal sem dinheiro para comprar as coisas Com muita cerveja, muito isopor no canteiro, aí está muito fraco Me diga uma coisa, nos primeiros dias como é que foi o movimento? Sempre fraco, com a chuva ninguém não podia vender nada Não deu para tirar nem o dinheiro daqui ainda? Ainda não A senhora investiu quanto, desculpe a pergunta No kit eu botei 200 reais no kit E no material? No material eu gastei 427 Aí quer dizer que a coisa está difícil aqui? Ainda fora o gelo, né? O gelo 10 reais nunca tira Quer dizer que a Micareta 2018 para a senhora foi totalmente fraca? Muito fraco, muito, muito fraco Mas até o momento está fraco, mas de qualquer maneira eu espero que hoje melhore mais ainda, né? Nos primeiros dias como é que foi para vocês que comercializam alimentos? Não me deu nada, não me deu nada Chovendo A chuva atrapalhou bastante? Não, atrapalhou, mas é coisa de Deus, né? Me diga uma coisa, o senhor acredita tirar o dinheiro que fez, o investimento que fez aqui hoje ainda? Com o bem de Deus, né? Com o bem de Deus tem que fazer, né? Ó, quarta-feira foi uma coisa, quarta-feira, choveu quarta, choveu quinta, choveu sexta Se sexta-feira passasse a chuva mais cedo, como passou sábado, duas horas da tarde O movimento estava ótimo, ia ser que o mundo ia ganhar dinheiro Como ontem mesmo, faltou cerveja na avenida A Escofco, faltou cerveja para a gente, entendeu? Então a gente ficou sem cerveja, mas graças a Deus está recuperando E aí tem hoje, esses dois dias, a gente tira os três dias perdidos Quanto foi que o senhor investiu na guia? Eu investi R$ 1.500,00, em pão de tudo O senhor acredita em tirar esse investimento aqui no percurso hoje? Eu vou dizer, porque ontem mesmo já batimos a meta e hoje eu posso tirar Eu agradeço isso aí que eu posso Mas dá para ir trabalhando e tirar o pãozinho aí, o lucro é pouco, mas dá para chegar? Tá despreocupado, dá É só ter fé e acreditar, porque a chuva atrapalhou, mas a gente não pode falar da natureza de Deus, mas foi bom Mais dois dias, se fosse ontem, se tivesse cerveja, ontem a gente tirava os cinco dias de micareta Dona Rosiane, como é que está o movimento aqui desde o primeiro dia até o dia de hoje, o último dia da micareta? Está mais ou menos, mais ou menos A senhora acredita em tirar o seu investimento aqui que a senhora fez para passar esses quatro dias trabalhando? Rapaz, eu acredito que o que eu investi eu vou tirar, porque eu investi pouco, o que eu já esperava Há muitos anos que o micareta já não vem mais sendo um mês Cada dia que passa está acabando Para mim, cada dia que passa está acabando Eu mesmo já estou saindo do ramo A senhora comercializa aqui na micareta há quantos anos? Há mais de 12 anos E nunca foi desse jeito? Não, nunca foi desse jeito não Nunca foi desse jeito Cada dia que passa, piora Dona Rosiane, o que a senhora acredita que está acontecendo e que está causando essa fraqueza no movimento comercial aqui na micareta? Rapaz, volta de Deus, que tem mais amor no coração, né? Porque cobraram um absurdo nesse ponto Energia não se fala mais Foi tudo individual Não fizeram um pacote Separaram tudo, energia, barraca Entre tudo, para mim, dá péssimo Eu não gostei Eu nem investi, eu estou aqui com meu marido, eu vim ajudar ele Porque eu já sabia que ia ser essa negação Para completar, choveu, mas Deus sabe todas as coisas, né? Ele sabe todas as coisas, poderia ser pior Mas graças a Deus, está bem para mim, né? Eu não vou ter esse lucro todo, mas pelo menos eu vou tirar o que eu investir, né? A senhora acredita que o fator violência seja um dos principais pontos o qual as pessoas se afastam do circuito? Provavelmente sim É esse aí o ponto Cada dia que passa A piora está mais nessa parte A violência Volta de amor, o próximo Até a próxima Obrigado.